Me chamou a atenção, inclusive, a distribuição pelo Brasil. Eu percebo que no Norte, por exemplo, é bastante presente esse campo evangélico. É bastante presente. Se a gente olha ali o pintar do mapa na mudança do censo de 2000 para o censo de 2010, infelizmente, os dados com os quais trabalhamos hoje são dados do censo de 2010, coletados em 2008. Isso porque 2020 ainda não está consolidado. Ainda não está consolidado. A gente trabalha com os dados amostrais das pesquisas, especialmente do Datafolha e outras. Então, a gente está falando basicamente de 30%, 31% da população evangélica distribuída pelo território nacional. Hoje, não tem espaço do mapa brasileiro onde a gente diga que não tem um mapa. É, não esteja presente essa migração. Agora, você, eu tenho que contar para eles, escreveu um texto muito provocador. Teologia coaching. O que é isso? Esse não é um conceito meu e tampouco é um conceito ainda que a gente possa... Eu, inclusive, no texto me pauto muito na pesquisa do Renieri Costa, que é um teólogo jornalista, que foi analisar fundamentalmente os discursos de atores da cena gospel, que fazem aí uma espécie de combinação entre a teologia da prosperidade e o que, entre muitas aspas, estamos chamando de teologia coach no sentido de deslocar o papel de Deus da realização das suas questões imediatas e prosperidade neste momento para apenas para o indivíduo. Aliado aí muito ao mundo coach mesmo, ao mundo coach no sentido da superação, do convencimento. Você vai poder fazer e tal. E como funciona essa técnica? Você pode me resumir como é que funciona? Acho que eu não sou especialista coach, eu não sou uma especialista coach. Inclusive, os especialistas coach agora estão se dizendo não coach. Quem sou eu para dizer que eles são coach? Eu sou ex-coaching, né? Mas acho que a gente está falando aí fundamentalmente de um trânsito entre usos de interpretações bíblicas na chave mais motivacional e desempenho individual de superação. Então, eu sou a exemplificação e a concretização de que é possível. Você vai chegar lá, você vai prosperar, você vai chegar onde eu cheguei, especialmente se você fizer os meus cursos. O que eu estou falando? De educação financeira. E se você não esquecer de pagar este boletim? Dos cursos? Dos cursos. Porque aqui a gente não está falando de religião, veja, a gente não está falando de religião. Educação. A gente está falando... É uma técnica muito atraente mesmo, né?